Sul Bahia News, Notícias Superou demais, além da galera ter vindo, a galera participou Não veio só por vir, pra se fazer aqui o presente Se fez presente e lutou Vem vamo pra rua, pode vir que a festa é sua Que o Brasil vai tá gigante, grande como nunca se viu Vem vamo com a gente, vem torcendo, ó lá pra frente Sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil Vem vamo pra rua, brinca rua, é a maior arquibancada do Brasil Vem vamo pra rua, brinca rua, é a maior arquibancada do Brasil Pessoal, é o seguinte Vamos pedir um minuto em silêncio, contra a corrupção, contra o maior apoio Contra esses negócios pra que o Brasil Vamos tentar fazer silêncio mesmo Vem pra rua, vem que a rua é a maior arquibancada do Brasil Vem pra rua, vem que a rua é a maior arquibancada do Brasil Vem pra rua, vem pra rua, vem pra rua, vem pra rua Vem mão ou pra rua, pode vir que a festa é sua Que o Brasil vai tá gigante, grande como o Nucassim